Jovens que eram mantidas em cárcere privado falam ao Bande Cidade. Se a gente pedisse ajuda, a gente ia embora sozinha, a gente ia ficar nas ruas aqui sozinha, abandonada. A Darico Negromonte se entrega na Polícia Federal de Curitiba. Então vamos falar disso, gente. E sobre as acusações? Anda, anda, anda. O número de leilões de imóveis triplica na capital. Moradores fazem protesto contra fechamento de posto de saúde. Está mais caro usar o táxi em Curitiba. Antecipar a compra do material escolar pode gerar desconto. E no futebol, Curitiba e Atlético vencem na rodada do Brasileirão. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. A semana começou agitada na Polícia Federal em Curitiba. A Darico Negromonte, o último foragido da Operação Lava Jato, se apresentou hoje. Vamos conversar com a repórter Solange Berezouk, que tem mais informações. Boa noite, Vila e Ara, boa noite a todos. Hoje a principal movimentação aqui na Polícia Federal aconteceu de manhã por conta da apresentação do último investigado nesta sétima etapa da Operação Lava Jato, a Darico Negromonte Filho. Segundo a advogada, ele falou mais ou menos uma hora, esclareceu todas as dúvidas, respondeu a todas as perguntas, mas negou ser a pessoa responsável por entregar o dinheiro do esquema de corrupção dentro da Petrobras para os políticos. Agora à tarde, mais ou menos por volta de 13h30, começou a ser ouvido o doleiro Alberto Youssef. Este depoimento faz parte da delação premiada, uma fase um pouco diferenciada para o doleiro. Isso deve se repetir amanhã. Até agora, o advogado de Youssef ainda não desceu, o que significa que o depoimento não terminou. Yara. Obrigada Solange pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar então da Operação Lava Jato. E depois de impasses e atrasos no processo que investiga as mortes antecipadas na UTI do Hospital Evangelico, o caso deve voltar a ter um andamento. Um perito do Instituto Médico Legal do Paraná foi designado para analisar todos os documentos. Em março do ano passado, o juiz da segunda vara do Tribunal do Júri aceitou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. A delação revelava que alguns funcionários do hospital estariam acelerando mortes de pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Virgínia Helena tem cerca de 30 anos de carreira e era chefe da UTI do Hospital Evangelico. A médica é acusada de causar sete mortes por antecipação entre 2006 a janeiro de 2013. Informações divulgadas na época diziam que o oxigênio desses pacientes era reduzido. Eles também recebiam medicamentos que paralisavam os músculos, inclusive os da respiração. O objetivo era liberar novos leitos na unidade. Agora, um perito do IML vai fazer a análise dos prontuários para verificar se houve ou não irregularidades. Existem matérias técnicas. O juiz não é obrigado a entender de medicina intensiva, nem de anestesiologia, nem de assuntos extremamente técnicos e complexos. O direito à justiça se vale de peritos, que são pessoas versadas naquela ciência que interessa para o processo. O caso ficou parado durante meses por falta de profissionais adequados que pudessem fazer a constatação. Assim que essa nova fase for concluída, os envolvidos deverão prestar depoimentos. Nós teremos interrogatório dos acusados e aí o juiz, numa decisão, dirá se existe crime ou indício de autoria ou se não existe evidência de fato criminoso. A tese da defesa é que não há fato criminoso. Isso virá nos próximos passos deste processo. Está mais caro usar o táxi em Curitiba. O preço da corrida aumentou em pouco mais de 6%. A bandeira inicial agora custa R$ 4,90, R$ 0,30 a mais que a tarifa anterior. O preço do quilômetro rodado também subiu. Na bandeira 1, passou de R$ 2,30 para R$ 2,45. Na bandeira 2, passou para R$ 3,00. E já a partir da próxima semana, fica mais caro andar de táxi durante o dia. Isso porque em dezembro, os veículos circulam sempre com bandeira 2, o chamado 13º dos taxistas. Os consumidores devem ficar atentos, porque a adoção à bandeira 2 é facultativa. Então, vale a pena perguntar antes de pagar mais caro. E amanhã, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia do Doador de Sangue. O primo da Amélia precisou de sangue, mas na ocasião ela não pôde doar. Hoje, com a saúde em dia, a auxiliar de produção não pensou duas vezes e fez questão de contribuir. É a primeira vez e vou parar nunca mais. Cerca de 1.200 doadores passam pelo Hemobanco do Hospital de Clínicas todos os meses. Durante o período de férias, esse número diminui. Consequentemente, o estoque também. É por isso que a gente pede para que os doadores, antes de sair em férias, venham fazer esse gesto bonito. Em média, nós temos de 900 até 1.200 doadores por mês. E o nosso sangue é destinado tudo para o Hospital de Clínicas, para os nossos pacientes que fazem tratamento de câncer. Podem doar homens e mulheres com idade entre 18 e 65 anos. Pesar mais de 50 quilos e os interessados devem levar o RG. Ajudar o próximo, né? Em cima de qualquer coisa, né? Um ato tão simples e salva tanta vida, né? Deputados da oposição criticam os recursos previstos para o sistema prisional no ano que vem. E nos bastidores, eles falam sobre a denúncia quanto o presidente da Casa do PSOL, a denúncia que foi feita pelo PSOL contra Valdir Rossoni. Na denúncia protocolada no Conselho de Ética da Assembleia, o PSOL acusa Valdir Rossoni por quebra de decoro parlamentar diante do tumulto ocorrido na sessão de 4 de novembro. Naquele dia, o presidente da Assembleia ordenou que os seguranças da Casa retirassem da galeria professores que ofendiam deputados. Houve resistência e agressão a alguns deles, mas Valdir Rossoni não repreendeu o uso de força e disse ainda que os seguranças deveriam ser condecorados pela atitude. E ele mantém essa opinião. Nenhuma. Não me arrependo das atitudes e do que eu respondi. O PSOL já teve o seu minuto de fama com essa iniciativa. É isso que eu tenho a dizer. O presidente do Conselho de Ética da Assembleia, deputado Caíto Quintana, explicou o que ocorre a partir do protocolo da denúncia. O regimento da Casa prevê que ao final de todo esse trabalho investigativo, você possa ter uma advertência verbal, uma advertência por escrito e até mesmo uma indicação de cassação de mandato. Mas isso são fatos que o regimento determina. Não significa que sejam fatos que eu esteja dizendo que vão ocorrer. Já na plenária, poucos debates. Apenas a oposição usou a palavra. O líder do PT na Assembleia, deputado Tadeu Veneri, criticou a falta de recursos para o sistema prisional previstos para o orçamento do governo do Estado em 2015. Com esse orçamento que nós temos aqui, que prevê para a Secretaria de Justiça cerca de R$ 21.770.000,00, que é o valor do orçamento da Secretaria de Justiça destes, nós temos pouco mais de R$ 16.900.000,00 para investimentos. Não está previsto, ou pelo menos não está aqui, de que forma seria feita para que nós pudéssemos ter essas novas construções de fato executadas. A votação do orçamento do governo para 2015 deve ocorrer até 17 de dezembro, quando se encerram os trabalhos no Legislativo. No caso do deputado Rossoni, o que aconteceu de mais complicado, e aí o pessoal foi em cima dele, denunciando e pedindo a investigação, é que discutindo com internautas no Twitter, ele fala, cita como pilantras os professores que foram retirados. A partir daí que há essa denúncia por quebra do decoro parlamentar, quer dizer, a conduta do deputado. Mas isso também não vai mudar muito, porque o deputado foi eleito deputado federal, vai para Brasília e logo vai estar fora da Assembleia de qualquer maneira. E os moradores de Campo Magro, aqui na região metropolitana, fecharam a estrada do CERN para protestar contra o fechamento de um posto de saúde. O protesto começou pela manhã. Os moradores queimaram pneus para protestar contra o fechamento da unidade 24 horas do bairro Bom Pastor, em Campo Magro, na região metropolitana. A manifestação bloqueou a estrada do CERN. A principal reclamação é de que ninguém foi avisado do fechamento do posto. Os moradores também pedem a abertura de outra unidade para atendimento. Vai fechar o postinho de saúde aí, não podemos deixar isso acontecer, o único, 24 horas do município, ele vai fechar. Tem mais coisa para ele fazer, não fechar os postinhos. Nós precisamos de pediatra, ortopedista, cardiologista, sabe? Nos postos, nós precisamos de mais médicos, mais enfermeiros, sabe? Mais atendimento. A gente está cascarçando não, meu amigo. Em três anos, triplicou o número de móveis leiloados em Curitiba. E os leilões são uma boa opção para quem quer economizar. Preciso de consumo, casa própria. Ter uma casa e viajar. Ah, acho que conseguir a casa própria. Ele é praticamente unanimidade. A vontade de ter o próprio imóvel fica mais acessível se o consumidor optar por fazer a compra através de leilão. No leilão, em primeira praça, ele é vendido pelo valor da dívida, o valor da avaliação do imóvel, né? Em segunda praça, no segundo leilão, ele é vendido pelo 40% a menos do valor de mercado. Então, ele há uma defasagem bem grande aí, onde muitas pessoas investidoras em leilões se aproveitam dessa situação e acabam comprando por um valor bem menor. O número de imóveis levados a leilão praticamente triplicou nos últimos três anos em todo o estado. Em 2011, 49 foram leiloados. Já em 2014, 144 tiveram que ser devolvidos. Já quem comprou uma propriedade e assumiu um financiamento, deve manter as parcelas em dia para não correr o risco de perder o bem. Leia com atenção sempre o edital de leilão, né? Procure, antes da data do leilão, entrar em contato com o leiloeiro oficial, que é o responsável pelo leilão. Procure também um advogado para que possa auxiliá-lo aí nessa leitura, para que ele dê a exata interpretação das regras do leilão. Assim, você evita dores de cabeça futuras. Tranquilo e sorridente. Foi assim que Adarico Negromonte, o último foragido da Operação Lava Jato, nessa sétima fase, se apresentou hoje pela manhã à Polícia Federal em Curitiba. Adarico Negromonte Filho chegou pouco depois das 11 da manhã. Tranquilo, ao lado de duas advogadas, do filho e cercado por jornalistas, ele entrou pela porta da frente do prédio da Polícia Federal em Curitiba. Segundo as investigações, o irmão do ex-ministro das cidades, Mário Negromonte, trabalhava com o doleiro Alberto Youssef e era o responsável pela entrega de dinheiro aos políticos envolvidos no esquema. Duas horas depois, a advogada de Adarico deixou a PF. Ela disse que está insistindo no pedido de revogação da prisão preventiva, válida por cinco dias, decretada pela Justiça no dia 14. Ela alega que o cliente tem idade avançada, 68 anos, e está com problemas de saúde. Por esse motivo, nós aguardamos o bom senso da Justiça para que ele possa responder os demais atos em liberdade. À tarde, Adarico saiu para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Curitiba. Uma hora depois, ele estava de volta. Neste início de semana, a Polícia Federal e o Ministério Público devem continuar ouvindo o depoimento de Alberto Youssef, que fez acordo de delação premiada. O trabalho deve ser concluído nos próximos dois dias. O Ministério Público Federal espera apresentar as denúncias antes do recesso do Poder Judiciário, que começa em 20 de dezembro. Segundo os procuradores, há provas para pedir a condenação de 15 envolvidos, entre executivos das empreiteiras e ex-diretores da Petrobras. O ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, estaria neste grupo. O advogado dele disse que não teve acesso à delação premiada, o que, na opinião dele, configuraria cerceamento de defesa. Acho que a vocação do Ministério Público é acusar. Eu acho que ele está fazendo o papel constitucional dele de acusar. O que não pode é prender para investigar e ele está preso sem processo. Na verdade, a defesa se vê cerceada, porque todas as perguntas estão calcadas em delações premiadas, em fragmentos de delações, a que a defesa não teve acesso. A Polícia Federal recebeu hoje, da Galvão Engenharia, comprovantes de pagamento de R$ 8,8 milhões em propina para o esquema de corrupção que atuava na Petrobras. O dinheiro teria sido entregue a um emissário do ex-diretor da estatal, Renato Duque. E, em todos os casos, a história se repete. Os advogados dizem sempre que eles são inocentes. E aí depende de evidências muito fortes para conseguir a comprovação, a prisão, a punição. Essa fase está em cima dos grandes, que são das empreiteiras e dos articuladores. Nesse caso, o Negromonte é acusado de ser o distribuidor do dinheiro entre agentes públicos, funcionários públicos, autos funcionários públicos da Petrobras e também aos partidos políticos. E você vai ver a seguir, Coritiba e Atlético vencem na rodada do Brasileirão. E ainda, jovens que eram mantidas em cárcere privado falam ao bando de cidade. Toda a situação do cárcere privado, segundo a polícia, acontecia aqui nos fundos desta casa, de classe média alta. As garotas estariam sofrendo a pressão psicológica, agressões físicas, a questão de três meses. Um casal de Curitiba foi preso pelo crime de cárcere privado. Por dois anos, duas jovens foram mantidas trancadas com a obrigação de realizar serviços domésticos. Há suspeita de abuso sexual. As vítimas falaram com o bando de cidade. Acompanhe a reportagem de Bruno Henrique. A jovem de 20 anos prefere não mostrar o rosto. Traumatizada, ela relata os momentos que passou ao lado da amiga de 15 anos dentro da casa da tia. Dá todo o meu dinheiro para ela, pagava luz, água, dava o meu vale a refeição para ela também. Seis horas da manhã eu levantava, tinha que ajudar na toda a tarefa da casa. E sem contar que ela nos agredia muito, quando a gente não fazia as coisas do jeito dela. As vítimas vieram de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tinham como promessa estudar e trabalhar em Curitiba. O sonho durou uma semana e logo o pesadelo se tornou realidade. Toda a situação do cárcere privado, segundo a polícia, acontecia aqui nos fundos desta casa, de classe média alta. As garotas estariam sofrendo a pressão psicológica, agressões físicas, a questão de três meses. Foi exatamente um vizinho que conseguiu ouvir os gritos de socorro e pedir o acionamento da polícia militar. Vocês trabalham do lado aqui? Sim. Como que era esse xingamento? Ah, vagabunda, piranha, um monte de xingamento. Desde sábado, após a denúncia, a polícia militar, as vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Curitiba. Flagramos o momento do resgate da adolescente, que se mostrava aliviada. Qual que é o sentimento? Muito bom. Conseguiu a liberdade, é? Com certeza. Os acusados José Pedro Medeiros Borges, de 46 anos, e Hermínia de Almeida Moraes, de 55, foram autuados em flagrante pela polícia civil. O casal encontra-se preso pelo crime de sequestro, que nós entendemos o crime de sequestro, e também pelo crime de redução à condição análoga de escravo. Pela surpresa, Hermínia já tinha um mandado de prisão. Já era reincidente pelo crime de manter uma pessoa em condição análoga à escravidão. Que é exatamente o modus operandi que ele praticava contra essas duas jovens em data, até a data de sábado. A adolescente de 15 anos pode estar grávida por possíveis abusos sexuais, ainda não confirmados pelos exames. As duas contam agora as horas no relógio, para voltar aos braços da família no Rio Grande do Sul. Eu quero que ela pague tudo por isso que ela fez, e que ela não tenha mais acesso a ninguém na casa dela, a não ser ela e a família dela. Dois anos de escravidão, dois anos roubados, um trauma para toda a vida, para os jovens. Infelizmente, nesses casos, as pessoas dependem da vizinhança, da ajuda dos vizinhos que devem ficar atentos. Porque, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. Não só aqui no Brasil, você vê notícias assim pelo resto do mundo. É importante ficar atento e ajudar, porque não há outra forma. São pessoas que são mantidas incomunicáveis e realmente numa situação de escravidão. Agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar de futebol. O Coritiba e o Atlético venceram na rodada do fim de semana do Brasileirão. O comentarista Dionísio Filho analisa as duas partidas. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Yara. Boa noite, Vili. A equipe do Atlético esteve em Salvador no último sábado e fez uma grande apresentação. Passou pela equipe do Bahia, fez dois gols, poderia ter feito muito mais. A equipe atleticana não corre mais riscos. Antes mesmo desse jogo, ela já estava tranquila. Fez uma ótima apresentação e seu treinador, o Claudinei, aonde pôde fazer algumas observações. Na mão contrária, a equipe do Coritiba, no domingo, fez dois gols contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras não trouxe dificuldades para a equipe coxa branca, que agora está mais tranquila, precisando somente de mais dois pontos. De repente, empata com o Atlético lá em Minas Gerais no próximo compromisso e na volta ganha do Bahia. Enfim, eu acredito na permanência do Coritiba na primeira divisão. Ainda em tempo, parabéns à torcida coxa branca, que fez a diferença no Couto Pereira, levando seu incentivo aos jogadores que souberam reconhecer, dando a todos esses torcedores muita alegria com esse resultado, que foi muito bom. E amanhã, terça-feira, o tempo vai ficar nublado. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia amanhece com tempo nublado e 15 graus. A temperatura sobe ao longo desta terça-feira e pode chegar a 26. A chuva também pode aparecer durante a tarde. No litoral, o dia será de tempo parcialmente nublado. Mínima de 20, máxima de 26, também com previsão de chuva. Nos campos gerais, o dia amanhece fechado e a chuva pode aparecer durante a noite. Mínima de 16, máxima de 26 graus. E a seguir, o paranaense que ganhou na Mega Sena já retirou o prêmio. E mais, antecipar a compra do material escolar pode dar um bom desconto. Um dos ganhadores da Mega Sena do último sábado, que é morador de Cianorte, resgatou o prêmio hoje. Ele retirou o prêmio de mais de R$ 67 bilhões, fez uma aposta única e acertou os seis números, juntamente com o morador do Rio de Janeiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o Carioca ainda não retirou o prêmio. Antecipar a compra do material escolar do ano que vem pode dar um bom desconto. Mas antes de ir às compras, o importante é pesquisar. Com a lista da escola, Simone já prepara o bolso. Para a filha de 11 anos, vai pagar mais se optar pela compra no ano que vem. O jeito foi se programar e começar a pesquisar. O aumento é grande, o custo do material é alto, começo do ano chega a triplicar. Com gastos mensais de R$ 1.000, Simone já se adiantou, falta pouca coisa para colocar tudo em dia. As apostilas acabam gerando quase mais até que o valor de uma mensalidade. Comprar o material escolar das crianças antes da virada do ano pode gerar um bom desconto no bolso. Na hora da compra, a caneta, o lápis, o papel e o caderno, e além disso, a bolsa, são produtos essenciais na hora da lista do material escolar. Segundo especialistas, se todo o pagamento for feito ainda neste ano, a economia será de 7%. Os preços desses itens estão referenciados ao começo do ano. Eles não estão no foco das margens de lucro dos comerciantes nessa época de Natal. Então é muito provável que o consumidor encontre preços muito atrativos e consiga economias muito interessantes em relação ao ano que vem. Mas para quem não tem dinheiro à vista, para quem pensa em utilizar o 13º para quitar outras dívidas adquiridas ao longo do ano, como fazer? Faça um planejamento da sua vida financeira e no ano que vem, quando for realmente o momento de entregar o material escolar para a escola, para o aluno, aí então decidir de que maneira pode ser feita a compra. Muitas vezes se beneficiar de algum parcelamento, algumas promoções sempre com pagamentos sem juros. O PROCON orienta também os pais na hora da compra, que devem escolher a marca do produto, pesquisar o preço na internet e em pelo menos três lugares com visitas presenciais. Para a pequena Júlia, agora é antecipar os estudos e deixar tudo prontinho para começar mais um ano letivo. Eu não tenho problemas com notas. A minha mínima é de 80 e a minha máxima é de 99, 98. Agora com esse material é só tirar 10, né? A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado não chegam ao acordo sobre o subsídio no transporte coletivo. Os detalhes você vai ler no Jornal Metro de amanhã. E o Bande Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e fique agora com o Jornal da Bande. E o Bande Cidade fica por aqui. E o Bande Cidade fica por aqui. E o Bande Cidade fica por aqui.